E baixou galera, baixou dessa vez um dos aparelhos mais requisitados por vocês Que é o Galaxy A53, tá valendo muito a pena agora Mas claro, se a gente vai falar dele, também temos que falar do seu irmãozinho Galaxy A33 Mas fique esperto que esse vídeo tá bem completo e com uma grande novidade Você não precisa sair do vídeo pra ver o preço desse produto Aqui no próprio vídeo do YouTube, você consegue visualizar na opção de ver produtos Cada um deles já estão com os melhores preços que a gente filtrou em algumas lojas pra vocês Aqui no próprio YouTube, uma ferramenta nova que o YouTube lançou E vocês podem testar junto com a gente É só clicar no link que você vai estar dando uma olhada no produto sem sair do vídeo Mas vem cá, por que o A53 pode sim, obviamente, ser a melhor opção que o A33? Um motivo único, câmera E eu te explico o porquê Primeiro roda a vinheta e bora lá falar sobre o A53 que baixou e tá valendo a pena agora A gente vai comentar Simbora! E aí galera, prazer, eu sou Gesto Pois é pessoal, o Galaxy A53 agora de fato pode estar valendo muito a pena Mas antes de eu continuar, ó, 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 ó Deixe ali o like pra engajar bastante o vídeo aí E claro, não esquece, cara Vou reforçar de novo Se quiser ver o produto, tá passando aqui na tela Nessa nova ferramenta do YouTube que tá disponibilizando aí pra gente Clicar no produto, ver o preço e nem precisa sair aqui do vídeo que você tá assistindo, né? Então vale muito a pena, clica aí pra você já adquirir caso queira o produto Mas antes, né, vem assistir o vídeo Bora entender aqui como é que funciona cada um desses smartphones Primeiro, se eu pegar aqui, ó, o A53 Vamos fazer até um breve comparativo aqui, ó A53, A33 Por que que eu vou querer o A53? Primeiro que, se você for uma pessoa de boas Que não vai ser muito exigente Ter um A53 e um A33 vai ser a mesma coisa Por quê? Eles têm o mesmo processador Que é o Exynos 1280 Cara, é bem semelhante a um Snapdragon 778G Eles são bem potentes Vão rodar diversos jogos Aplicações vão rodar de boa E o melhor Ambos têm 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento Ah, e uma coisa Tá, a Samsung mudou agora a sua linha de pensamento E agora os aparelhos não têm mais Entrada para fones de ouvido, tá? Tem um adaptador na embalagem E já é o suficiente Pelo menos eles têm memória expansível, né? Só que assim Quando a gente faz um comparativo direto neles A tela é a mesma coisa também Ambos possuem display AMOLED Com 120 Hz de atualização Só que aí o assunto Que eu quero comentar com vocês É nas câmeras Sim O A33 tem uma câmera de 48 MP O A53 tem 64 MP Só que tem mais outras duas câmeras no A53 Que são melhores que a do A33 Estou falando da lente ultra grande angular De 12 MP Versus apenas 8 MP no A33 E não para por aí A frontal do A33 É só de 16 MP Versus 32 MP no A53 Então em muitas Muitas das fotos Vídeos que você for fazer Na câmera frontal O A53 vai estar melhor A gente fez um comparativo Tem uma super diferença Nossa, eu vou querer o A53 Não Galera, esse aqui é um teste Feito na câmera traseira Do A33 Versus o A53 Para você ter uma noção De qualidade De ambas as câmeras Ambos gravam em 4K Só que tem uma diferença Do sensor No A33 é 48 MP E no A53 É 64 E outro detalhe O A53 Consegue trocar os sensores Enquanto está gravando Coisa Que o A33 Não consegue fazer Tem que parar Olha lá Tem que colocar no Full HD Depois que eu consigo trocar Para a lente ultra grande Angular E aí na edição A gente vai ter que dar Uma nobrada Para dar certo Agora aqui é um teste Feito na câmera frontal Para quem não lembra O A33 Só tem 13 MP O A16 Agora eu perdi Versus 32 MP Do A53 Tem um comparativinho A favor da luz Contra a luz Pelo menos na tela aqui Dá para ver Que o A53 é melhor É uma diferença Que se você for mais exigente Você vai preferir O A53 É notório mesmo Na hora de você tirar Uma foto com mais nitidez Com um alcance dinâmico Mais interessante A fotografia do A53 Vai se sair melhor Só que olha só que legal Ambos aparelhos São muito parecidos Em basicamente tudo Ambos tem a mesma Miliamperagem de bateria De 5.000 mAh Recarregam com 25 watts Não vem incluso na embalagem O de 25 watts O carregamento Vem só o de 15 watts O meu A53 aqui Que é uma versão Que eu comprei fora do país E ela de fato É fina É um modelo Que nem vem carregador Mas assim O que importa é que Se você comprar aqui no Brasil Você vai ter aí O carregamento de 15 watts Já incluso na caixa O de 25 watts Você tem que comprar por fora Vou tentar também Deixar aqui Nessa ferramenta Para você ver produtos E tentar encontrar também O carregador De 25 watts Mas presta bem atenção Em outro ponto Ambos tem o IP67 Você pode submergir eles Na água Por até 30 minutos E nada vai acontecer Com essa certificação aí Eles são bem resistentes Contra água e poeira Mas vamos decidir um negócio Vamos bater o martelo E aí Quem que vai comprar O A53 Quem que vai comprar O A33 O A33 Ele é o custo-benefício Da parada Você que quer focar Em um aparelho completinho Não é tão exigente Em câmera Mas quer um processamento legal Mas quer também Também tem o IP67 Você pega uma chuvinha ali Está andando de bike Fazendo uma caminhada Pega uma chuvinha Que tem um aparelho Com certificação O A33 Já está de bom tamanho Mas é óbvio Que o mais completo É o A53 Por conta das câmeras As câmeras notoriamente São melhores Nesse carinha aqui Até porque Os três sensores principais Tem mais megapixels E são mais estruturados Que a câmera do A33 Beleza? Fica esperto Quer custo-benefício? Vale do A33 Quer o mais completo? É óbvio que as câmeras Do A53 Não vão te deixar na mão E vão ser Obviamente melhores E o preço Claro Acesse aqui a opção Ver produto E você vai estar por dentro Dos preços De cada um desses aparelhos Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto Tchau, tchau Não esquece do like Valeu Fui!